Fala pessoal, né que vocês estão? Como vocês podem ver, eu tô aqui no meu escritório, mas vocês acabaram de me pegar de saída. Porque a parada é a seguinte, eu fiquei sabendo que tá rolando uma fofoca aqui no bairro sobre uma casa que tá abandonada há mais ou menos um mês. Eu tenho muitas informações sobre a casa em si, até porque eu me mudei pra esse bairro tem muito pouco tempo, só que eu ouvi a galera falando que a casa tá mal assombrada, papinho de fantasma. Eu ouvi até um cara falando que teria anomalias lá dentro. Você tem noção do medo desse povo? Então eu pensei, por que eu não faço um vídeo diferenciado aqui pro canal? Eu vou até essa casa, mal assombrada, vou gravar um vlog lá dentro e vou provar que não tem porcaria de assombração nenhuma. Isso tudo é medo desse povo que é uma cambada de medroso, tá ligado? Rapaziada, chegamos na casa mal assombrada. Eu contei uma lorota pro porteiro falando que eu fazia parte da família e só queria entrar no apartamento deles pra pegar um antigo álbum de fotografia. E não é que o abobado acreditou nessa historinha e me emprestou a chave do apartamento? A suposta casa mal assombrada. Ok, já começamos. Calma, foi só o vento que fechou a porta. Dentro da cozinha. E pelo amor de Deus, o que é isso? Um espaguete com almúndega? Pô, mas essa casa tá abandonada tem mais de um mês. Inclusive, tá lotado de mosca em volta do prato. Essa gororoba deve estar completamente podre. Tá, aqui a gente tem uma porta que provavelmente deve dar pra sala. Eu posso abrir? É, lógico que não. Mas é estranho, porque não parece ter nenhuma fechadura pra porta tá trancada. Será que ela tá trancada pelo outro lado? Vocês ouviram o que eu ouvi? Não, 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 não. Você não vem de palhaçada pro meu lado não, casa. Não tem porcaria de assombração nenhuma aqui. Foi sim, hein? Uma caixa de pizza. Que é lógico que eu não vou abrir, porque deve estar tudo podre aqui dentro também. Só de curiosidade, a porta do apartamento que eu entrei, eu consigo abrir ela. A porta também tá emperrada. A porta que eu acabei de entrar e que era a minha única saída tá emperrada. Calma, galera. Eu tenho certeza que tem uma explicação plausível pra isso tudo. Não tem assombração nenhuma. A cozinha parece ser bem completa. Tem alguma coisa que dá pra eu pulsar aqui? Ó, dá pra eu pulsar a panela. Que que é isso, velho? Ai, caramba! Boa ideia, Jack. Boa ideia. Tem uma casa que tão falando que tá amaldiçoada no seu bairro. Vamos fazer um vlog lá dentro. Que ideia genial. E por que que essa porta abriu? Ela não tava trancada agora há pouco? Alô? Tem alguém em casa? Ah, não. Não, 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 não. Não me disse que a porta trancou de novo. A porta trancou de novo. Alô? Tem alguém aí? Será que é melhor chamar um padre? Olha aí. TV Zona de Tuburréia. Provavelmente quem morava nessa casa é um casal ancião de 102 anos de idade. E por que que tem um bote de planta em cima da poltrona? Qual que é o sentido disso, caramba? Ó, aqui tem um armário. Dá pra eu fuçar as gavetas? Aparentemente não. Será que eu consigo pelo menos ligar essa TV encardida? Não, não dá, não. Aposto que a fiação tá toda queimada. Pô, eu queria assistir um B10, caramba. E essa porta aqui, hein? Dá pra abrir? Mas é claro que não. Oxi. Até agora, hein? O que que eu faço? Deixa eu falar, eu nem quero ver B10 mais. Maluco, a TV ligou do nada. Ah, minha nossa senhora. O que que vai acontecer agora? Quando a TV liga na casa mal-assombrada, nunca vem coisa boa. Que barulho é esse? O que que é isso? Tá vendo a TV? Essa TV podia pelo menos sintonizar na Globo, né? Fica só esse chuvisco do caçamba. Não tem nenhuma anteninha saindo dela pra eu chuchar um bombril. Pô, mas que barulho insuportável. Que que é isso? Ah, não, 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 não. Eu quero ir embora dessa casa. Eu não quero fazer esse vlog mais, não. Ah, que beleza. A porta aqui tava trancada. Agora tá aberta. A porta que me leva pra saída não abre, não. Mas que leva mais pra dentro do inferno abre, que é uma beleza. Alô? De casa? Alguém aí? Vivo de preferência? Por serião? Eles têm uma sala com a TV e outra sala com outra TV? Pô, dessa casa é tudo milionário. A gente tem mais uma porta trancada. Lógico que ela não vai abrir. Será que essa TV vai ligar do nada também? É lógico que essa porcaria ia fechar depois que eu passasse. Oi? Quem tá de gracinha pra parar, viu? Eu sei que não é assombração porcaria nenhuma, não. É esse moleque folgado aqui do bairro que fica de trollagem pra cima de mim. Peraí, 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 peraí. O que é aquilo ali, bicho? Eu quero ir embora dessa casa, pelo amor de Deus. Me deixa ir embora dessa casa. Nós temos mais uma porta trancada. Dessa vez não tem nenhuma gororoba estranha se mexendo no chão. Ah, aqui na estante tem um controle remoto. Eu posso pegar ele? Eu acho que eu vou levar comigo. Será que agora eu consigo ligar essa TV? Ah, caramba! Tinha alguém ali, velho. Tinha alguém ali atrás do sofá. Bom, eu tô quase tendo um infarto, mas pelo menos a gente finalmente vai poder ver o maldito Ben 10. Vamos ligar a TV. Eu vou tomar susto. Ah, ô, molecada, não tem graça isso não, molecada. O que é isso? É um carro? Ah, é uma casa abandonada no meio do mato. Realmente uma excelente ideia. E num lugar abandonado, que tem vibe mal assombrada. E filmar isso. Ah, que bela hora pra luz parar de funcionar. Que estranho, parece que a gravação da TV parou na frente da casa. Não, peraí, tá se mexendo. Ah, é alguém dentro do carro mesmo. Mas aí a gravação volta pro início. Ah, tem como trocar de canal? Esse filme é muito ruim. Esse aqui também é um péssimo canal. Troca de novo. Ah, velho. Olha o pro naipe das filmagens que tá rodando nessa TV. Um corredor escuro. Tem uma sala iluminada aqui fora. O que que é isso? É um prédio? De novo, um looping. O que que tá acontecendo aqui, bicho? Apresentação 333. 333. O que se esconde na sua mente? Nós já vimos isso. O que que foi isso que eu acabei de ver? Você pode perder tudo. Tô perdendo a minha sanidade mental de ter vindo fazer um vlog nessa casa maldita. Nada é precioso. Eu não tô entendendo porcaria nenhuma. Mas eu tô com medo. Vou trocar de canal. É aquela gravação no meio da floresta, não é? É a casa. Ah, mano, pra quê? Pra quê? Pra quê fazer vlog numa casa mal assombrada, não é mesmo? Ah, cara, péssima ideia, péssima ideia. Será que tá alguma coisa aí dentro? É literalmente um vlog dentro de um vlog. Casa boa pra tá atolada de anomalia. Troca de canal. Pelo amor de Deus, me deixa ir embora dessa casa. E a TV desligou sem mais nem menos. Ah, que ótimo. Mais uma porta se abriu do nada. Maluco? Do nada, a porta da sala ficou esparramada no chão. No mínimo, derrubaram ela na base da bicuda. Cada cômodo que eu passo, essa casa vai ficando mais e mais macabra. A gente parece que tá chegando num quarto de casal. O que é isso no chão? É pedaço de papel rasgado? Aqui tem um espelho. É melhor eu não olhar o reflexo. Aqui tem um quadro, uma senhora. Aqui tem uma porta. Volta. Volta, pelo amor de Deus. É bom essa porta se abrir. E o que tá acontecendo nessa casa? A gente não acabou de ver essa porta esparramadona no chão? Aí do nada apareceu um marido de aluguel e consertou ela em menos de 10 segundos? Ah, não, 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 não. Eu não quero ficar trancado nesse quarto de casal com aquele parzinho de olho me observando. E olha que nojo. Tá lotado de barata andando pelo chão. Amigão, você não tem um bagão pra me emprestar, não? Dá um jeito nessas baratas, fi. Eu vou tentar abrir a próxima porta só porque eu sou um completo trouxa. Porque tá na cara que ela não vai abrir ainda. Ela só vai abrir quando eu tomar o meu próximo susto. Sim, como vocês podem ver, são 4h38 da manhã. Sim, eu não só tive a brilhante ideia de fazer um vlog numa casa mal assombrada, como eu também decidi fazer esse vlog no meio da madrugada. É, eu sou um belo de um idiota. Ah, velho, qual é? Não, 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 não. Qual é, mano? Qual é? Não, 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 não. Me tira dessa casa, por favor. Maluco do céu, que bagulho pisou? Não faça comigo, não. Não faça comigo, não. Não é sério. Se essa porta já foi derrubada antes, eu consigo derrubá-la de novo, velho. Não é possível que não dá pra fazer. Ah! Parou, bicho. Não, parou. Parou, não. Parou, parou. Para essa gravação. E agora, a fiação da luz do quadro de casal decidiu começar a ficar piscando. A casa tá podre, viu? Oxi. Essa lanterna tava aqui antes? Velho, não tinha lanterna nenhuma aqui. Não vou reclamar, não. Vou pegar. É agora. A gente consegue ver essa sala que tava completamente escura? Gente, aqueles bichos do tinhoso olhando pra gente. Volta, volta, volta. Até, pelo amor de Deus, o que que é isso aqui? Olha, um monstrengo sinistro. Isso é de verdade ou de mentira? Nossa, mano. Quem que mantém um manequim macabro desse dentro de casa? E pior ainda, no galpão do lado do próprio quarto, onde dorme. O dono dessa casa é um psicopata. Red do bicho, cê tá doido. Alô? Tem mais alguém aí? Cadê aqueles crânio bizonho que a gente viu? Ah, tá aqui, galera. Ó, debaixo da mesa. Ai! Para com isso! Estática do caramba. Bom, aparentemente, não tem mais nada nesse galpão, não. Quem que fica mantendo essas decorações de Halloween? Pizarraça dentro da própria casa. Eu não entendo o mau gosto das pessoas, não, viu? Ah, tinha um monstro ali que eu vi. Ah, não, mano. Não, 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 não. Você quer postar a conta que aquele boneco sumiu? Deixa pra lá. Não sumiu, não. Ah, velho. Tem alguém me perseguindo. Tem alguém me perseguindo. Já falei. Eu tô com medo de alguma coisa se pular no meu cangote a qualquer momento. Mas a luz tava piscando sem parar. Tava na cara que ia estourar. Aí, do nada. Essa porta aqui decidiu abrir. Essa casa não tá mal assombrada, não. Essa casa tá com o inferno inteiro dentro dela. Agora a gente tá no escritório. Isso é um projetor? Mas a única luz que tá vindo é da janela. Então será que isso aqui é só uma pintura na parede? Tocando uma musiquinha. Parece que tá vindo desse rádio. Tem um outro rádio aqui, ó. Dá pra gente ligar ele também. Ah, mentira. Tem um rádio aqui. E tem um quarto rádio atrás da mesa. Quatro rádios no mesmo ambiente. Tô falando que quem morava nessa casa é completamente maluco. Mas pera, se a gente observar na parede, tem apenas três rádios desenhados. Enquanto a gente tem um, dois, três, quatro rádios. Será que um deles é pra ficar desligado? Tá, vamos tentar desligar de um em um. Pra ver se alguma coisa acontece. Mas que beleza. A lâmpada que funciona nessa casa parece que é luxo. E agora nós temos um outro desenho na parede. Como vocês podem ver, muito mais agradável e aconchegante. Mas a próxima porta não abriu ainda. Ou seja, tem mais alguma coisa nesse escritório pra gente vasculhar. Caramba, esses barulhos, viu? Nossa, agora que eu percebi. Derrubaram o móvel do nada. Agora tá cheio de papel, caderno e fichado jogado no chão. Isso foi alguém bater na porta? Ah, não, mano. Não, 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 não. Mais uma cabeça. Pelo amor de Deus. Ai, caramba! Deixa eu embora dessa casa, gente. Por favor, me deixa eu embora. Primeiro, a gente encontra uma cabeça numa panela que parece ser de uma senhora. Aí agora a gente encontra dentro de uma caixa de papelão o que parece ser a cabeça de um senhor. É, talvez a vizinhança estivesse certa. Talvez realmente essa casa esteja só um pouquinho mal assombrada. Agora a gente chegou no quarto de uma criança. É lógico que a porta já se trancou. Porque tem alguém de muita palhaçada comigo. Olha que ursão de pelúcia mamute. Deve ter custado uns 400 conto essa belezinha aí. Família que só tem ricos, tá doido? Esse cara tem duas TVs. Ó, tem um ursinho aqui debaixo da mesa também. Aqui tem um outro ursinho em cima da cama. Ah, eu posso pegar ele? Ok. Ah, aquele que tava debaixo da mesa também dá pra pegar, ó. Credo, que bicho mais macabro. A Pinó é a velha que eu ia dormir abraçado com um bicho do Tinhoso desse. Peraí, eu posso pegar o ursão também? Não, o ursão não dá. Tá, mas é pra colocar esses bichos aonde? Ah, é na cadeirinha aqui, ó. Tá, vamos colocar um aqui. Coloco outro aqui. E provavelmente estão faltando mais dois ursos de pelúcia pra completar a mesa. Tá, mas eu não vi mais nenhum urso. É lógico que magicamente a porta pro próximo cômodo se abriu. Se eu pegar esses moleques do barco que tá de gracinha pro meu lado, eles vão ver a gracinha que eu vou fazer com eles também. Olha, é papel e sujeira pra tudo quanto é lado. Nossa, quer caco de espelho? Não, então tem que tomar cuidado onde eu piso. Só vai acabar furando o pé inteiro, você tá doido? Ah, tem uma parada aqui na parede, ó. Parece ser umas fotografias mostrando em qual cadeira cada ursinho de pelúcia tem que ficar. Tá, então peraí. O urso laranja tá certo, mas o urso verde tem que ficar na cadeira aqui da frente. Agora eu tenho que achar os outros dois ursos que estão faltando, que provavelmente tá nesse quarto que é de uma outra criança. Ó, tem uma caixa aqui. A gente pode abrir. Mentira, não pode não. Ela parece estar trancada. Tá, será que tem alguma chave por aqui? Vai ter um ursinho na lata de lixo? Tem um pato na lata de lixo. Pô, sacanagem com o patinho, viu? Achei maldade. O pato fica nessa cadeira aqui, ó. Beleza, vamos colocar ele. Ah, qual é, ursão? Qual é? O ursão saiu andando, ficou maluco e perdeu a cabeça. Ah, a chave tá aqui dentro, ó. Pô, mas as assombrações dessa casa tá muito conveniente. Beleza, pegamos a chave. Aí agora a gente pode vir aqui nessa caixa, abrir a caixa e... Boa! O ursinho de pelúcia que tava faltando. Por favor, que essa luz vermelha seja da sirene da viatura de polícia que veio me salvar. De acordo com o desenho, o último ursinho de pelúcia vem nessa cadeira. Tá. E agora? Qual que é a assombração que vai vir me dar susto dessa vez? Oxi! A porta não abriu? Velho, eu tenho certeza que a ordem dos ursos de pelúcia é essa aqui. Tem alguma coisa na janela? Aparentemente não. Bom, pelo menos eu não tomei susto também, né? Pô, será que eu eei a ordem dos ursos de pelúcia? Velho, eu tenho 99% de certeza que eu fiz certo, velho. A ordem era essa, mano. Ah! Esquece a viatura de polícia. Mas uma viatura de ambulância, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais isso. Toda sexta é essa mesma porcaria. Mano, o que que é isso? De novo, tem um olho solto no meio do chão. É agora em cima desse armarinho. Tem uma mão decepada. Ah, qual é, velho? Qual é? Para com isso. Olha pra isso, bicho. Tem um resto de corpo na frente da porta. Não, pelo amor de Deus. Até na cama da criança tem um crânio no travesseiro, velho. O que que aconteceu nessa casa, bicho? Ah, não. Não, 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 não. Eu acredito agora. Pelo amor de Deus, cabeçudo. Eu acredito. Tá mal assombrado sim. Essa casa é mal assombrada. Ele mata, não. Cabeça gigante preto. É isso? Você vai ficar paradão aí? E se olhar, se calhar. É, pelo visto, assombrações também podem bugar. E olha lá. Do nada, a mão decepada desapareceu. E o olho solto no chão também. Mas o ursinho continua decapitado. Pra variar, mais uma porta se abriu. Cheio das moscas nojentas. E assim como a porta se abriu, ela já fechou. De novo, tem uma luz vermelha saindo de trás da porta. Pode abrir a porta? A essa altura, você ainda acha que vai conseguir abrir alguma porta quando você quer, amigão? Mas essa luz tava apagada, hein? Ué? Ela ligou do nada? É sério que a essa altura você ainda tá surpreso com isso, Greg? Tá, aqui a gente tem um banheiro. O que é isso aqui? Um pedaço de espelho? Parece que é. Dá pra gente pegar. Ok. Ah, a gente pode abrir a cortina aqui, ó. E revela um espelho quebrado, tá vendo? Ah, a gente pode abrir a cortina aqui, ó.